Música Afinal, Caio, pra que você me trouxe pro escritório? Hoje é domingo, vigia nos viu, vai ficar desconfiado. Vigia não vai desconfiar de mim, sua burrinha. Sou dono disso aqui. Você trouxe a chave da gaveta do meu pai? Trouxe. O que você tá pretendendo, hein, Caio? O que você tá pretendendo, Caio? Você não ia me buscar no meu apartamento só pra vir me beijar aqui? Claro que não. Vem cá. Abre a gaveta. Caio, eu não posso fazer isso. Abre. Abre, tô mandando, abre. Eu quero ver as cartas que minha tia Berenice escreve pra ele. Abre. Caio, eu não posso. Abre, ó, o grande. Abre. Ótimo. Acho que eu vou estragar a vida de alguém hoje. Caio, por que você não deixa seu primo viver em paz? Por que ele não me deixa viver em paz. E essas cartas? O que você vai fazer com elas? Nada. Elas é que vão fazer alguma coisa pra mim. Tudo que nos resta é navegar Enquanto houver o mar, o mar Todo tempo é pouco pra tanto amor Nós somos naufragões do amor Tô boba Aquela pensão, que loucura Hum, dona Cíntia Tô começando a achar que a senhora está ficando um pouco snob demais Não, não é isso, não é isso Eu que tô começando a acreditar mesmo que você tá apaixonada Ah, isso eu posso te garantir Eu nunca fiquei tão interessada assim por ninguém Ele não é do nosso meio, Fernanda Ele é meio grosso, primitivo Cê acha que isso não conta nada? Pra você talvez sim Pra mim não Olha, eu acho Acho que foi até por isso que eu me interessei por ele Acho que é Porque ele não é um desses gatões encucados do tal do nosso meio Gatões encucados? Um deles sou eu? O que você tá fazendo aqui? Eu tava escondidinho aí ouvindo sua conversa Caio, acho que você bebeu um pouquinho demais, não? Não, de costume Então, o gato do priminho é diferente Um primitivo, um homem do campo E você se sente atraída por ele? Olha aqui Essa daqui é minha casa, tá? Você não tem o direito de entrar e ficar escondido feito um ladrão Ouvindo as minhas conversas particulares Perdão, perdão Mas certas coisas precisam ficar esclarecidas Principalmente depois de ouvir as suas conversas particulares Certas coisas, por exemplo? Por exemplo Quem foi que disse que o nosso charmoso Cristiano vem do campo? O seu tio Sebastião é fazendeiro Era, minha querida Ele negocia com gado Foi o Cristiano que lhe disse isso? Foi, foi, foi Aliás, eu adoraria que ele estivesse aqui pra ver o estado Do tão sofisticado priminho Refinado você, né? Frequentador das melhores escolas do mundo É, eu tô vendo Fernanda, não me provoque Eu estou lhe prestando um favor É, desconfio muito da sua generosidade Senta aí Senta aí Eu tenho uma coisa aqui que vai lhe interessar Duvido muito São cartas da mãe de Cristiano Tome Por favor, leia Eu não quero ler nada Mas eu quero que leia Eu acho melhor você enfrentar a realidade do que viver de fantasia Pois você não está mais na idade de acreditar em contos de fada Eu tinha certeza, mamãe, que você ia fazer alguma coisa Eu não fiz nada, Caio Me trouxe as cartas, eu li Quero que você leia também Vocês são uns hipócritas Música 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 Obrigado.